E aí galera, voltei aqui com mais um vídeo e hoje eu prometi, 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 prometi que ia sair, balão 6, saiu, atualizou o balão nessa última guerra Um minuto antes de começar a guerra já tinha balão 6 e infelizmente a gente não conseguiu ganhar a guerra, mas valeu aí Balão 6, meu primeiro ataque não foi tão bom, eu fazia mais 6 meses que eu não atacava de balão, só de balão fraco, nível 3 e 4 Então é diferente se pegar um balão 6, eu senti basicamente a diferença E vamos rolar o ataque aí Ó, basicamente eu fiz o seguinte, pra você ver como o balão é forte, olha a torre da arqueira atirando nele Ele chegou lá sem preocupação nenhuma Aí eu consegui tirar o clã com o balão, tirou o clã, esse ataque não foi muito bom Eu tava testando basicamente como que tava o nível do balão, se ele tava forte mesmo Pode ver que as defesas aéreas estavam todas na ponta, uma vila praticamente difícil de entrar de balão Eu quis arriscar alguma coisa aí, ver o que que dava E fui pra cima, matei o dragão e entrei de balão Acompanha aí vendo o que deu, eu vou acelerar porque tem outro ataque de balão Opa Vamos lá, eu entrei com o cão de lava O cão de lava foi até a defesa aérea Chegou lá, distraiu praticamente todas as torres da arqueira e torre do mago que tava atirando Distraiu um pouco da defesa aérea, mas não adiantou muita coisa Elas voltaram a atirar nos balões E infelizmente os servos estavam um pouquinho burros ali E não foram pro centro da vila Pode ver que os balões foram destruindo tudo, foram destruindo geral E os servos começaram a dar a volta na vila Eu ataquei os servos certinho pra ir no centro de vila E ele começou a dar uma volta louca aí na vila, ó Tava nos armadinhos de elixir negros, eles iam entrar pra dentro da vila Eles foram lá do outro lado E isso estragou basicamente o meu ataque Como vocês podem ver, se eles tivessem ido no centro da vila, dava pra pegar facinho Mas eles não foram Aí basicamente ferrou o ataque E ficou assim isso daí, uma estrela Mas foi o primeiro ataque de balão Pode ver com o cão de lava aí Agora eu vou tá mostrando pra vocês o ataque que foi ótimo de balão Esse aqui eu treinei um pouquinho antes pra fazer Eu fiz um teste e deu E eu tô aprendendo ainda a tacar de balão 6 Mas esse ataque já foi muito melhor Já consegui 100% também, era centro da vila fraco Mas depois desses ataques que eu não consegui gravar ali Mas eu fiz ataque 100% da vila 9, 100% da vila 10 E consegui pegar 3 estrelas, 2 estrelas em 100% da vila 10 Destruindo a torre E isso aí, destruindo tudo E balão 6 é muito forte Eu joguei nos cantos, pode ver, arco Matei o dragão E já era O ataque, entrei de balão em balão Não tem pra ninguém Balão preto, balão do mal aí É... Entrando na vila Pra destruir, arrasar pra 100% E é isso aí, espero que vocês gostem Acompanhe o ataque aí Isso aí, olha lá Como vocês podem ver Eu joguei os servos depois Com as arqueiras Para não ter perigo de eles não ir no centro da vila agora Não tinha mais nada pra eles dar volta E deu tempo de pegar 100% Tava muito fácil E os servos foram sem da vila, ajudaram Pode ver que meus heróis não morreram E é isso aí Eu uso pra esse ataque de balão 6, 25 balão É... 26... Eu treino 15... É... não, 15 não 26 servos E treinei 48 arques Só que tem o clã também Que veio o mago no meu clã E ajudou muito Opa E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desses ataques de balão aí Essa guerra infelizmente não vai dar pra tá fazendo ataque de balão Porque... Nível dos 100% da vila nova é muito... É... Superior Então... Pra balão 6 não dá Tem que ir de corredor mesmo Mas se vocês gostaram aí do ataque de balão E o que é que faça mais É... Deixe também a tropa que você quer A próxima tropa que eu vou estar fazendo aí É dragão Isso no ataque de dragão 2 Sem da vila 7 Pode confiar que vai dar certo Sem da vila 8 também E é isso aí Espero que vocês gostem Dê um like aí Se inscreva no canal se não é inscrito E é isso aí Falou até o próximo vídeo Fui! Fui!